Mas a gente começa o programa de hoje com uma pauta super legal. Já que a gente tá falando das mulheres, já que a gente tá falando deste dia especial. Ah, meu pontinho, vai, obrigada. Vamos lá. Comecei o programa hoje sem a voz da minha diretora. Oi, Glaucia, parabéns pelo seu dia, minha querida. Pronto, já estou aqui devidamente, né, prontinha com a nossa comunicação. E aí, olha que legal. Tem, vamos dizer assim, vários perfis de mulher, né? Tem as mulheres mais ousadas, as mulheres mais românticas, as mulheres mais sensuais, as mulheres mais tímidas, vamos dizer assim. E você sabia que a maquiagem pode dar uma ideia desse perfil que você tem? Muitas vezes, quando você tá utilizando aí, as meninas já estão ali prontinhas. Quando você usa, de repente, um personagem, ou que você quer estar no máximo e dar o seu melhor, e quer que as pessoas te vejam assim, a gente pode, muitas vezes, se caracterizar do que somos. E aí, a nossa linguagem pras outras pessoas vai ser muito mais legal. Então, a gente convidou essa linda, que é make-up artiste, Lia Morim, mais uma vez. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Você já é. Olha, essa aqui é a maquiagem. Tudo bem, que... Tá linda. Quero te agradecer muito. Qual que é o seu perfil? A gente que agradece. Qual que é o seu perfil de mulher? Eu sou aquela pessoa que põe tudo. Você põe tudo. Um dia eu quero aquela make bem levinha, e no outro dia eu quero encher de brilho. Jura? E você carrega tudo? Tudo carrega. Aí tem dias que eu acordo assim, ó, natural, a look. Ah, que é natural. Delicada, ó. Toda delicada, né? Com uma pérola. Você viu? E o look, olha como dá esse destaque aqui. Amém, que o cilhão. Porque cilhos é tudo. Cilhão maravilhoso. Eu acho que cilhos é tudo uma maquiagem. É tão importante, né? Tá aí. E é isso que a gente vai brincar hoje. A gente vai falar das características diferentes e você vai se identificar na maquiagem. Certamente você vai encontrar a sua. A gente já tem uma primeira, lindíssima aqui, a Ingrid, que tá ali ao lado. Maravilhosa. Bem-vinda, Ingrid Guerra. Ela é a antenada. Por quê? O que que pra você te traz, então, essa mulher antenada na maquiagem? A mulher antenada, ela geralmente fica bem ligada a tendências da internet. Então, ela vai procurar aquilo que tá usando na moda. É, agora, não sei se você, a gente procura, assim, no Instagram e a gente percebe que a mulherada tá fissurada na Kim Kardashian. É, a Kim Kardashian não sai nunca, né? Aquela make, acordei, maravilhosa. Tô aqui, aquele olhão contornão e a gente trouxe nela também, maravilhosa. Ai, gente, as minhas modelos. Maravilhosa. Elas tão muito lindas. Lindas. O cabelo dela também segue um pouco, né, gente? Segue, segue a tendência. Total, esse curtinho bem lindo, assim, com a nuca aparecendo, que fica mesmo mais antenada e um pouco de ousadia também. A gente trouxe aqui o batom, ó, a gente trouxe um batonzão bocão que destaca, que tem muita gente que tá amando. Ele é um tom meio arrochadinho. E o olho, ó, dá pra ver que a gente não marcou muito. A gente colocou um delineado mais esfumadinho, puxou ele lá pra trás pra dar um olhão mais destacado. Tá lindo. E ela tá com uma cor que é tendência, ela tá com um preto marronzinho, quente, que estão usando muito agora. E esse bocão, né? Olha a boca dela, uma coisa mais linda. Tá aí, ó. E os cílios, é engraçado que eu apliquei os cílios e não passei delineador, porque muita gente coloca os cílios e antes passa o delineador. Eu dei uma esfumadinha só no delineador e coloquei um cílião, olha que babado. Amei. Maravilhosa. Eu acho que dá pra rolar a antenada, hein, meninas? Vocês vão fazer... Eu usaria assim, mas você sabe que na minha boca eu não gosto muito de batom. Eu também não consigo. Usar um batonzão. E você sabe que assim, na verdade o batom, ele é muito da maneira que você aplica. É. Porque eu colocava batonzão e eu ficava com a boca assim, ó. Gente, era o ó. E aí eu comecei a treinar em casa e falava, não é possível, todo mundo fica lindo e nem não vai ficar. E aí eu comecei a treinar melhor o batom. E hoje eu amo, consigo usar um batonzão, porque às vezes é o formato que a gente aplica. É isso mesmo, eu acho que é isso que acontece comigo, eu sempre acho muito... Esse seu também tá maravilhoso. Gostou, né? Ele tá mal. É, é uma corzinha, ó. Já muda, ó. Dá pra ver uma corzinha, já muda bastante. Já muda, o meu tá bem clarinho hoje também, mas eu falo tanto, menina, que ele tá falando que não tem mais batoninho. Exato, é, por isso que o mate é bom, né? Por isso que o mate é bom. O mate gruda e não... Agora, a gente tem uma referência então pra mostrar pra vocês, também no caso da nossa maquiagem antenada. Vai entrar na tela aí, e aí vocês façam as apostas. Como você quer sair hoje à noite? Hoje é quinta. Eu amo, eu amo. Hoje os maridos podem, né? Vai entrar, ó. Hoje? Ah, é tão importante o dia de hoje, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu também. Ah, não, é isso. Não, a antenada já foi, certo? Já foi, já. Agora a gente vai entrar aos dados. É essa que tá aí. Então, as meninas podem olhar também e se basear um pouquinho pelas imagens que a gente tem das modelos que são fotografadas, tá? E olha a cor do batom dessa foto, que legal, que é sempre um batonzão assim, que mostra mesmo. É um bocão, é. É um bocão. Aí a gente vai pra Bia Mello. A Bia tá no estilo, já tá na pose, mão no bolso, que é a ousada. Ousadíssima. Hoje é aquele dia, hein, Bia? Olha lá, que legal. Olha que lindo. Nossa, mas tá muito lindo isso aqui. Tá, ousadíssima, né? Eu amo, amo esse estilo de make. A mulher ousada, ela já vem com aquela proposta, pá, cheguei. Isso. Ela, quando ela chega, a maquiagem dela tem que chegar junto já. E ó, olha pra baixo, Bia. E ela já tem um pouco mais de contorno, né? Mais contorno. Olha o brilho. Olha o efeito que dá. Que batom lindo. Lindo. Vai, eu amo essa cor de batom. Ele é marrom e ele é bem mate. Eu não gosto de batom marrom molhadinho. Cremoso. Cremoso. O sequinho fica mais bonito. E ó, olha pra baixo, Bia. Olha o brilho. Olha. Não é uma mulher poderosa? Olha pra frente, Bia. Olha aí. E aí, ela mudou bem já na atitude, no sorriso, no cabelo. Se fosse uma loira, você mudaria alguma coisa? Ou as loiras também podem entrar nessa questão da ousadia e manterem as mesmas cores? Sim, pode manter as mesmas cores. Eu adoro esse tipo também, pra a pele da Bia um pouquinho mais morena, mas pra loira ia destacar mais ainda esse bocão, que é bem marcado e não é um tom que é, não é aquela cor, pá, que história, né? Tá. É uma boca mais nude, que seria um marrom, e fica lindo também. É maravilhosa. Adorei. E os looks também tão lindos, né? Porque a gente pensou em tudo. A gente vai ensinar a maquiagem, mas os looks também, claro que é muito importante. Trazem a mulher, né? Agora, antes da gente ir pras meninas no Valendo, que a gente vai ensinar algumas aqui ao vivo, outros perfis de mulher, você me comentou antes do programa começar que você queria contar um pouquinho da importância da maquiagem pra autoestima feminina. É, eu fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, pra poder contar um pouquinho mais, porque tem muita gente que acha que a maquiagem, ela é fútil. E não, a maquiagem cura, ela traz autoestima. Posso contar uma história? Pode. Essa história é a melhor. Gente, teve um amigo meu que falou, ó, Eli, dá um curso de auto maquiagem pra minha amiga, que ela adora. Aí eu falei, ah, então vamos lá. Dei o curso de auto maquiagem, ela ficou linda, e aprendeu, nossa, a autoestima dela elevou, ela tá super feliz, só que adivinha? É, o que aconteceu? Ela largou ele. Ah, e ela largou ele, era a namorada dele. Ele falou pra mim, Li, nunca mais você ensina alguém maquiagem. Porque ela largou ele, e agora ela tá linda. Porque ela tá autografiante, né, você vê como que é. Aí, meninas. Ela largou, mas é tão bom, porque a maquiagem é tão importante. Tá aí, tá vendo? Então, e outra, eu acho que com esses perfis em casa, as meninas já ficam com uma ideia, inclusive pra hoje, pra amanhã. Porque elas gostam, né? Final de semana chegando, gente, vamos lá na frente do espelho. Dia das mulheres. Meninas, já já encontro vocês aqui, vem comigo. Vamos lá, que agora é ao vivo. Agora é ao vivo, agora tem rosa. Aqui, olha lá. Olha, maravilhosa. Quem tá aqui é a Bia, tudo bem, Bia Campos. A Bia, vocês já estão adivinhando, a Bia. Olha a cara da Bia, romântica. Olha aqui, que fofinho esse rosezinho na pálpebra dela. E a gente vai fazer ao vivo agora, um pouquinho mais, o que a gente pode trazer mais pra essa mulher romântica, que não gosta muito de cor, muito de coisa escura. A mulher romântica, ela vem sempre leve. Leve, sempre nude, né? Nude, ela vem leve, ela vem tranquila, com aquela maquiagem, tipo, bem menininha, né? É, não quero muito ser notada. Exatamente. Quero ficar mais aqui discreta. E ela vem com um olhar marcante, mas também não é aquele olhar cheio de coisa, muito produto. Então, vamos fazer agora? Vamos lá, vamos lá. Eu separei aqui pra gente fazer nela, mulher mais romântica, só trabalhar mais as bochechas, que a gente vem com um rosezinho, uma pegada mais leve. Então, eu vou aplicar nela aqui, dá um sorrisinho. Isso é bem legal, meninas, essa dica maravilhosa. Dá um rosezinho, porque a gente quer trabalhar na maçã. Então, olha o rosezinho, dá um sorrisinho. Sorrisinho, é aquele sorriso leve, assim, ó. Isso, e a gente quer trabalhar na maçã, que é o redondinho. Então, a gente consegue perceber onde a gente vai precisar aplicar o batom. O batom, a lua, o blush. Vamos lá. Eu vou aplicar aqui, ó. Tá pegando aí? Os meninos vão aproximar, assim, bem onde tem o ossinho. Ó, bem aqui, ó, de levezinho. Na câmera ela fica mais... Bem romântica. É pigmentada, mas olha, olha como um lado já... Olha pra frentezinha. Aí, ó, como já muda, né? Olha como muda, já dá um arzinho de... Agora, quando a gente fala da mulher romântica, não quer dizer que ela sempre tenha que usar, de repente, um tom na pálpebra. Ela pode usar uma sombra, muitas vezes, marrom. Pode, com certeza. Mas ela usa o quê? Menos esfumado, um marrom mais clarinho? Essa que é a ideia. Sim, essa é a ideia. Sempre tons mais nudes, tons mais... Que remetem a coisas fofas, porque as românticas gostam disso, né? Façam disso, do fofo. Do fofinho. O que é fofo, elas gostam. Então, se puder aplicar sombras mais esfumadinhas, tons mais claros, tem muito pá, aquele marcadão, elas vão amar. E a gente pode dizer que as românticas, muitas vezes, são tímidas, e aí fica aquela coisa mais da timidez e de esconder, assim, né? É a timidez, eu escondo, mas eu mostro, aquela situação... Levemente bonita, né? A cor dei maravilhosa. É uma make mais assim. Olha, a gente fez... Olha como é importante o blush, como dá um ar de saúde, só que não fica aquela coisa marcada. Pois é. Eu ainda não me encontrei nos perfis, eu tô olhando... Qual que é o teu? É, então, eu tô olhando o final, vamos ver. Eu tô um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. É, não, eu não. É, você já é mais... É, já... Diretora, qual que você acha que eu sou? Vai pensando aí, daqui a pouquinho a gente vai ver. Ah, e que ainda tem mais dois exemplos bem legais que vocês vão se identificar. Agora eu vou aplicar... Eu posso passar na minha mão mesmo? Pode. Não, e eu... Quando eu termino de maquiar, isso aqui fica... Eu também, né? Quando eu faço em casa, eu ponho tudo na mão. Vou aplicar na mão mesmo, porque a gente já tá ao vivo aqui, a gente já faz tudo como que é na vida real. É isso mesmo. Ó, então vamos lá. Aqui, ó, eu vou aplicar esse tonzinho, que é levemente... Eu não posso pôr tudo a mesma cor, senão a pessoa vai ficar uma coisa só. É verdade. Só que elas adoram o rosa, elas adoram o fofinho. Então, tudo que puder nesse tom mais leve, que você olha e fica uma pessoa leve, vai ficar perfeito para as românticas. Tá. Eu não vou aplicar aquele batom marcadão, eu vou deixar ele bem esfumadinho na boca. Então, vamos lá. Olha, ele fica mais esfumado. Acordei assim. Exatamente. Olha que lindo que o lábio fica. Não, fica bem suave, ela tá pronta para ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Aproveitar o dia das mulheres. É, e hoje é quinta, hein, gente. Adoro quinta, adoro. Hoje é quinta, adoro. Adoro, tá chegando pra semana. Eu sou a louca que eu gosto de sair todo dia, eu sou muito louca, gente. Você pergunta que dia que você não gosta de sair, cara, ó, sei lá, eu gosto de sair todo dia. Eu também sou assim. Mas quinta é bom demais, né, cara, doer, né, só dando risada. Vira um pouquinho. Ai, a apresentadora doida. Olha lá. Olha que gaspinha. Linda, linda. Nossa, essa de perfil que vocês tiveram, eu vou ficar linda. Que linda. Ai, não, gente. Romântica. Olha esse rosto. Não, e esse penteado, eu gostei que você já fez um penteado também que puxou a trança. Românticozinho, exatamente. A trança, ela remete também muito a essa coisa de fofura da mulher, né? É, quando ela coloca uma trança, ela fica um pouco mais levezinha. Tá linda. É, é, é exatamente minha irmã, assim. A sua irmã é esse estilo? Exatamente assim, olhei agora e lembrei. Ela é mais nova? Ela é mais nova. E no meu casamento, ela tava mais ou menos assim. Assim, você vê como a gente encontra o penteado da mulher? Romântica com a trança, com um leve, assim. É, né? Bem caracterizado. Obrigada, viu, Bia? Obrigada, meu amor. Vou pedir pra você falar das meninas. Tá linda, maravilhosa. Agora, a gente vai para a clássica. Eu tô na dúvida, será que eu sou clássica? Daiane Soares vem pra cá, tudo bom, linda? Oi, amor, maravilhosa. A clássica, o que que é uma mulher clássica pra você? Mulher clássica, ela não gosta de inventar muito. Então, ela vai naquilo que é mais fácil, que é mais prático e que é certeiro. Eu sei que vai dar certo. Eu tô achando que eu sou clássica. Ela gosta, é, talvez, aquele esfumadinho, a sua maquiagem, a sua remete um pouquinho a essa que tá aqui, que é aquele esfumadinho marrom no cantinho externo dos olhos, a gente consegue perceber, ó, não apliquei os cílios postiços, porque também ela gosta de uma coisa mais rápida. Aqui, ó, deixei esfumadinho bem nos olhos dela, tá vendo o marronzinho? Bem esfumadinho. As bochechas, eu vou dar um tonzinho agora. Pra dar aquele contorno. Pra dar aquele contorninho. E é isso aí, ela é básica, clássica e ela pode pôr qualquer roupa que ela tá... Que tá perfeita. É, tá pronta. De manhã, de tarde e de noite. Perfeita. Ela consegue sair pra uma baladinha, porque a mulher é clássica assim, ela vai com essa maquiagem aonde precisar ela tá. Dá pra ir pra uma reunião. É, ela já tá com um blazerzinho e tal. Um blazerzinho. Igual a mandinha linda, que tá hoje de blazerzinho. Adoro. Linda. Linda. Olha, a bochechinha dela a gente colocou um tonzinho mais queimadinho, só pra dar um... Ah, deu, deu. Deu o tom. E geralmente as clássicas, elas gostam de batom escuro, vermelho no caso, né? É? Porque ela já não vai usar pra um roxo, ela não vai usar pra um marrom. Ah, mas ela vai ficar um escândalo, hein? Mas o vermelho vai ser... Nós vamos de vermelho? Vamos de vermelho? Vermelho ao vivo, meu Deus, eu tava morrendo de medo. Mas eu falei, eu vou me provar aqui. Você é maravilhosa. Vamos lá passar o batom vermelho. Vou aplicar esse aqui, ó, porque ele é um vermelho fechado. Ele não vai ser aquele batom que vai pá, estourar. Tá. E ele é mais sequinho, né? É, mais mate. É aquele que ele fica cremoso enquanto a gente aplica, depois que ele seca ele fica mate e dura. Então, pra uma mulher que precisa fazer uma reunião, não tem coisa melhor, gente, aplicar o batom mate, porque ele vai durar com certeza. É isso aí. As clássicas adoram também os batons nudes. Então, são os nudes e os vermelhos. Tá. Vamos lá. Enquanto você vai passando o batom, Amandinha, sabe o que eu vou te pedir um favor? Eu acabei de ver que eu entrei com o brinco, que eu não ia entrar, que não era esse brinco que eu tinha colocado pra essa roupa. Porque agora eu tô me olhando. Eu vou dar o meu brinquinho pra Amandinha. Depois, Amandinha, você pede pras meninas aquele meu clássico, a minha bolinha? Eu acho que você é clássica. E a Choker, eu gosto de brincos menores. Eu acabei de me olhar no vídeo e falei, tem alguma coisa errada? Muito obrigada. Tá vendo? Vamos fazer análises femininas, não é? Hoje eu sei em casa. Hoje eu sei olhar no espelho e falar assim, tá tudo certo ou tem alguma coisa errada? Vamos tentar identificar e resolvemos, não é verdade? Daqui a pouquinho eu boto o meu brinquinho. Olha lá, que linda essa boca. Ó. Batonzão, bocão. Nossa, aí sim, hein? Maravilhosa. Reunião, buscar filho na escola, sair à noite pra jantar com o marido, não é verdade? Preparar a marmita do dia seguinte. Exatamente. Olha quanta coisa. Dá aquela organizada na casa, né? Ela pode usar. Responder os WhatsApps. Quantas horas por dia você já parou pra pensar que a gente fica no WhatsApp? Nossa. Gente, isso é um crime, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O WhatsApp é aquilo que a gente... Instagram é o entra, não sai, nunca mais. Instagram é uma coisa que a gente entra, não sai, nunca mais. Mas ela tá pronta pra todas as ocasiões do dia. Maravilhosa. Perfeito. Aê, consegui, Batonzão. Tá aí. Daiane Soares, a clássica, muito obrigada. Muito obrigada. E agora, gente, a gente vai dar uma pá. Você tem trilha, Galdino? Nós vamos para Rockers. Mulheres que têm essa pegada de atitude, né? Adoro. Mulheres de atitude. Que gostam de botar. Botar um pá. Ela chega a ser já nossa. Normalmente tem uma tatuagem. Tatuagem, roupa toda estilosa. Ela veio de preto com jeans. Isso, pra uma mulher. Isso, e ó. Eu também. Olha, aqui eu já preferi uma proposta. Um delineadão. Vira um pouquinho assim, ó. Olha lá pra baixo, meu amor. Ó, o olhão preto. Pá, esfumado. Pode olhar pra frente. E agora vai vir a dica que eu tenho certeza que elas amam. Vamos pra dica. Que é o lápis embaixo d'água. Hoje eu vou aplicar, no caso, eu vou aplicar o delineador, porque eu acho que ele é bem mais segmentado. Ah, e dá pra aplicar embaixo? Dá, é só a gente esfumando, ele vai ficar perfeito. Sério? Então vamos olhar bem pra gente pegar a dica, hein? Nossa, mas elas estão muito lindas. Lindas todas, né? Eu queixo. Dá vontade de fazer todas essas maquiagens. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu tô feita. Só mulher maravilhosa. Só mulher maravilhosa. Então, ó, a dicasinha de hoje vai ser eu aplicar aqui embaixo um bem preto e esfumado porque elas amam, as rockers adoram. Olha isso aqui, olha lá pra frente, meu amor. Nossa! Olha lá pra cima. E normalmente a mulher que tem essa pegada e que tem essa atitude, ela fica assim também o dia inteiro. É, ela acorda assim, ela sai assim. Olha a diferença de um olho pro outro. Nossa, que bonita. E agora a gente esfuma. E olha esse olho dela, valorizadíssimo. E o pretão, o pretão fica bem qualquer hora, porque como ela carrega a atitude, né? E a maquiagem, ela fala muito sobre a atitude da mulher. Olha que coisa mais linda. E a boca? A boca tá maravilhosa também, hein? Olha pra mim, meu amor. Olha lá pra cima. Aí, ó. Olha que incrível. E ela sai assim, ela não se importa do que vão pensar, porque ela tem atitude, ela chega, ela quer fazer. O que é que é isso? O que é que é isso? Essa maquiagem. Olha que coisa mais linda. A gente aplica aqui, ó, na linha d'água. Dá uma esfumadinha. Olha lá pra cima, meu amor. Olha que incrível que fica. E abre o olhar. Tem muita gente, assim, alguns modelos de lápis que a gente passa, eles fecham. Olha, mas se a gente coloca ele bem assim pra fora, bem dramático, do jeito que ela tá aqui... Maravilhosa. Dá um olhão. Abre esse olho total. E ó, eu já botei outro brinco. Ó, agora sim. Ah, agora sim. Tá linda. Agora sim. Já tá linda. Usa muito com os grandes, assim, eu gosto, mas assim, não sei explicar. Em alguns momentos. É. Não, isso que eu perdi agora. Não tava me vendo. Arrasou. Agora ficou bonita demais. É uma maquiagem mais trabalhosa. É. Mas quem tem essa atitude, vai em qualquer coisa. Olha que coisa mais linda. E agora eu vou só trabalhar um pouquinho nas bochechas dela, porque geralmente essas roqueiras, elas gostam daquela pele bem branca. Bem branca. E que a bochecha fique, assim, bem, bem sutil, como se não tivesse nada, porque elas querem tá o olho destacado. E você sabe que a gente vai ver daqui a pouquinho uma matéria muito legal. Você sabe como é feito o esmalte? Como é produzido? Como é que ele chega, né, pra ficar tão lindo? Enfim, a gente vai mostrar. Nós somos uma fábrica. Jura! Nós vamos mostrar hoje, daqui a pouquinho, pra vocês verem. Adoro. Como é que é essa história? Como é que ele chega pra gente, né, consumidores finais? E que ele vem tão bonitinho, imagina. Quem vive, né? Não. Tem gente que tem alergia e tal, que deve ser uma coisa difícil. Difícil. Mas hoje em dia tem bastante opções. E maquiagem também, meninas. Maquiagem também, né? Pra quem tem alergia, tem vários tipos de maquiagem hipoalergênica. É só procurar um pouquinho mais no mercado que vocês encontram. Perguntinha pra você, quem escreveu pra gente. Olha lá, as minhas estão muito lindas. Você arrebentou. Obrigada, Bia. Beijo. Como fazer pra base não ficar pesada? Pra base não ficar pesada, eu indico muito você saber o seu tipo de pele. Então, se a sua pele é mais oleosa, a gente pega uma base um pouquinho mais sequinha. Se a sua pele é mais seca, a gente pega um pouquinho mais com olhinhos pra deixar ela. E aplicar pouco produto. Se a gente vem com rebocão, pá! A tua pele vai ficar, meu amor, aquelas crotas que você vê. E espuma também. Pois é. E craquela muitas vezes. Craquela. Às vezes vem, claro, uma marquinha de expressão e tal. É normal. A gente tem já. Eu tenho marquinha desde sempre. Eu também, menina. E é legal aplicar com esponjinha. A esponjinha fica ótima também. Com a esponjinha também dá um truque melhor. Pra dar um acabamentinho. Porque a esponjinha molhada, ela vai retirar aquilo que tá em excesso na sua pele. Ah, e também, muito importante. Eu também vi padinha, gente. Já pode contar. É muito importante hidratar a pele antes de você passar a base. Porque ela vai deixar ela ficar menos. Imagina um solo seco. Se você já vem com água, ele suga. Então a base, como é o primeiro líquido, a sua pele vai sugar. Se você vem com hidratante depois, a base vai ficar perfeita. Aquela aulinha de ontem, doutora, meu. Uma vitamina C, um negócio assim. Exatamente, um creminho. E lembre-se, tire a maquiagem de dormir, que foi a pauta de ontem. Sim, sempre. Que não tem jeito. Sempre maquiagem de dormir. Vou pedir pra Kézia ficar aqui ao lado. Vamos lá do lado das meninas. A gente vai colocar mais uma perguntinha pra você. Olha lá quem escreveu pra gente. Deixa eu ver. Na tela. Ai, que lindas que elas estão. Tão, o máximo. Tainara, um beijão. Gostaria de tentar fazer a maquiagem romântica com batom escuro. Posso tentar fazer essa maquiagem com a sombra romântica também? Então dá uma misturadinha. Sim, com certeza. Um olho romântico com uma boca mais tchan. Uma cor mais... Olha, um batom aqui que eu acho que ficaria legal que entraria nessa make é o dela. Se você quer um olho romântico e quer um bocão, pode abusar desse tom aqui. Olha que lindo. Que é um arrocheado. Que ele não fica aquela coisa pesada, mas fica bem bonito. Fica bem bonito. Então tá lindo. Agora sim, é... Pois é, eu me encontrei numa mistura. Não posso dizer que eu sou totalmente antenada, porque tem um monte de coisa que eu não uso, não dá. Mas tá incrível. Agora, a clássica, eu só trocaria o batom. Então, esse tipo de também, a pessoa agora analisando todas faz essa mudança. Ela vai se adaptando, faz a mudança. Eu me vejo muito no estilo. É, em todas, com certeza. Você é usada? Ela que usa tudo, mas eu adoro um gris. Sério? Eu falo que eu adoro pôr um brilho, tudo que brilha. Olha que incrível. Tá linda. Esse batom. Eu já me vejo mais assim. Onde eu não me vejo muito é na Rocker. Porque eu acho que aqui embaixo já pesa demais. Eu também não tenho essa pegada, a Rocker, não é? É, é muita atitude pra mim. Acho que em outra vida é, não, né? Eu também. Mas olha a trilha de novo, Gal, pra eu encerrar com a trilha. Tá linda. Do Rocker, que tava muito bom aquilo. A hora que você soltou, assim, ó. Olha essas mulheres. Maravilhosa. Parabéns, viu, Li? Você arrasou. A trilha do Rocker, ela dá aquela... Aquele pá, né? Pra acabar com... Pra já começar o dia maravilhoso. Olha lá, que linda, ó. Ah, que linda. Ah, que delícia, é isso? Olha o bocão, olha o bocão. Nossa, que delícia. Atitude na mulher. Aproveitem, gente. Hoje é quinta-feira. Se joga na frente do espelho e treina. Treina bastante. Encontra o seu perfil. Aqui tem pra todas vocês. Deixa eu agradecer o trabalho da Lia Amorim, que é make-up artist. Obrigada, meu amor. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta pra te seguir, arroba li, L-Y, Amorim. Tudo junto, li, Amorim, no YouTube também, lá no seu canal. Também no meu canal no YouTube. Li, Amorim. E um beijo pras meninas da Maxfama, maxfama.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Vocês estão prontas. Maravilhosa. E a sua também tá linda. Você gostou? Ah, você é linda. Beijo, obrigada. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.